E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu vou falar aqui sobre um assunto, sobre uma pessoa que eu sei que vocês estão muito curiosos. Gente, cês tão flodando os comentários dos meus vídeos, perguntando da menina humilde do Uno. Aquela menina em que eu conheci nesse teste aqui. Se você tiver de bobeira, então, sei lá, pode ir, sei lá, tomar um sorvete, né? Se conhece. Aí quem sabe ainda vai nesse lounge outra hora, né? Pode. Vamos então. Cê topa? Topo. Se não for te atrapalhar, né? Se for fazer algum plano depois. Não. A gente pode ir até pra lounge depois. Pode ser, ué, por que não? Então tá, então vamos. Vai ser um prazer, ué. Então tá. Vai aqui? Pode. Não tem problema mesmo? Não. Não? Não. Eu vou adorar se eu for aí com vocês. Então tá, né? Você é muito humilde, sabia? É, rapaziada. Vou tomar um sorvetinho. Cês viram, né, mano? Que essa menina, ela, tipo, foi muito humilde. Inclusive, depois eu até levei ela pra gente tomar um sorvete, né? Junto a gente foi tomar um sorvetinho. E muita gente tá me perguntando dela. Muita gente quer saber aonde ela foi parar, o que aconteceu com ela. Tão falando pra mim chamar ela aqui pro canal. E é sobre ela que eu vou falar com vocês hoje. Sobre ela que eu vou tirar essas dúvidas e vou explicar o que que tá acontecendo entre eu e ela. É, cês são curiosos, né, mano? E por isso eu vou falar, vou abrir o jogo aqui, vou contar tintim por tintim do que que tá rolando. Pra isso, nada melhor do que pegar minha motoca aqui pra dar uma volta e conversar com vocês. No caso, eu vou aqui, mano, com a CB Milzona palmeirense. Falaram que ela é palmeirense só porque ela tá dessa cor. Eu não achei palmeirense, não. Achei que ficou é braba mesmo. Achei que ficou é nervosa, sabe? E enquanto isso, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando o like nesse vídeo que ajuda a gente demais. É sério, capricha o dedão no like aí, capricha mesmo, arrebenta o dedo no like. Porque tamo começando aqui mais um vídeo. Tá saindo um vídeo novo aqui todos os dias, um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então fica ligado aqui no canal. Eu vou ligar ela aqui agora pra dar uma esquentadinha, né? Mano, tô muito feliz com a CB Mil dessa cor. Ficou, tipo, muito louca. Ó o bom com ela, né? É uma piada. Tá um negócio louco assim, tá ligado? Tipo, coisa de outro mundo. E ó, detalhe aí pra vocês. Essa daqui, ó, pode ser sua. Eu comprei pra presentear um de vocês que me seguem aqui no YouTube e lá no meu Instagram. Pra você poder participar de ganhar essa panzeira aqui, mano, é muito simples. É só você ir lá na foto que eu tô com ela, ler as regrinhas que estão na descrição da foto e participar. Panzeira aqui, mano, topzera. Resultado vai sair dia 25 de fevereiro. Então não perde essa oportunidade. Uma moto dessa aqui ou 12 mil reais. Você que escolhe. O ganhador, eu vou dar essa colher de chá, ele vai poder escolher entre essa moto e 12 mil reais. Então, mano, ótima oportunidade aí pra você ganhar uma motinha, né, mano? Você pode ganhar a moto ou o dinheiro. Você que escolhe. Agora, sem mais enrolação, o motoco aqui, ó, já tá esquentando. Você é louco? Chavosa. E vamos sair aqui, vamos falar aqui agora sobre o que que tá acontecendo com a garota humilde do Uno. Bora lá que eu sei que vocês estão curiosos. Partiu. Muita gente mesmo tá curiosa pra saber dela. Muita gente tá chamando ela. Criaram até uma hashtag nos comentários, mano. Quem que foi que criou essa hashtag aí, hein? Criaram uma hashtag. Chama a menina humilde do Uno. E galera, o negócio é o seguinte. Nem tudo depende só de mim, né, mano? Nem tudo depende só de mim. Eu conversei com ela. Até porque aquele dia a gente se conheceu bem, né, mano? Eu conversei com ela. E eu chamei ela pra sair de novo. É claro que eu ia chamar ela pra sair de novo, né, mano? Sei que vocês gostaram dela e eu também amei ela. Porque a menina é super humilde, tipo, curtiu o Uninho. E vou ser sincero. Não é qualquer menina que curte o Uninho, não, né? Não é qualquer menina que curte o Unera daquele jeito, não. Uma unera rebaixado, com suspensão a ar, com uma escada em cima, né? Não é qualquer pessoa que gosta desse carro, né, mano? Ainda mais não é qualquer menina, assim, que gosta do Uno daquela situação. E ela, tipo assim, foi super de boa. Ela gostou pra caramba do Uno. E, mano, fiquei apaixonado, né? Fiquei apaixonado, bem dizer. E eu chamei ela pra sair, né? Só que teve um porém, mano. Um porém. Ela falou assim que topava. Só que ela não ia estar na cidade nesses dias. Parece que ela foi viajar e ela não tá por aqui. Olha que triste, mano. Que triste. E tem mais, tá ligado? Tem mais. Tem mais. Tem muito mais. Vou dar uma escada aqui. Ai, ai, ai. Ela disse pra mim que o vídeo que a gente gravou não pegou muito bem. Porque ela tinha acabado de terminar o relacionamento. Olha pra você ver. Tinha acabado de terminar o relacionamento. Falou que o vídeo não pegou bem. Vê se pode um negócio desse, mano. Tinha acabado de terminar, velho. Tinha acabado de terminar. Eu não tenho muita sorte, não. Sei não, hein, velho. Você é louco? Esse kick-shifter, vou te contar. Tá demais, hein, mano. Tá demais. Você é louco? Você é doido, filho? Agora seria da hora de levar ela pra andar aqui, né, mano? Na CB1000. CB1000 zona de kick. O que será que ela ia achar? Será que ela ia passar um medo, rapaziada? Será que ela ia passar um medo? Mas, de qualquer forma, que nem. Ela disse que ia viajar, mas não tinha problema da gente sair. Só gravar vídeo, que era um problema. Porque ela tinha terminado, parece que, um relacionamento de curto prazo. Mas, não tinha muito tempo. Parece que o cara era meio louco. Ela falou, o cara era meio louco. Ficava, tipo, na cola dela. E parece que o cara viu o vídeo, mano. Viu o vídeo. E parece que o pau quebrou também. É isso aí, mano. O pau quebrou, tá ligado? Só que ela foi bem tranquila. Ela falou, mas não tem problema. Até porque eu fui. E terminei com ele. Porque ele queria, tipo, vir pra cima de mim. Uma coisinha. Ela não quis dar detalhes, sabe? Mas eu desconfio, mano. Porque o cara era aquele cara, tipo, abusador, sabe? Que vai pra cima de mulher. Coisa do tipo. Né? Porque foi mais ou menos o que ela me falou, mano. Sabe? E eu fiquei bem chateado por ela. Porque é uma menina tão gente boa. Tão boazinha, né, mano? Conhecer cara assim é complicado, hein, rapaziada. É complicado, né? Vamos ser sinceros. Muito complicado mesmo, né? Agora, o que me resta é o seguinte. Tenho duas opções. Esperar ela ou ir encontrar com ela onde que ela tá. Porque é numa cidade aqui de perto, né? E eu não vou falar o nome da cidade. Porque Londrina é uma cidade grande, né? Curitiba é uma cidade grande. E outras cidades por aí são bem menores. E se eu falar, né? Vocês vão rastrear ela. Vocês vão encontrar ela. E vai querer, tipo, conversar com ela as coisas. Talvez ela não goste, sabe? Olha, você... Você é louco, filho. Você é doido. A CB 1000 Zona tá num berro assim, mano. Fenomenal, né? Você tá maluco, velho. Esse kick shifter aqui ficou... De outro mundo. Ficou de outro mundo isso aqui. Se você levar ela pra andar aqui comigo, ela vai passar medo, eu acho, hein, mano? Eu acho que só de montar na minha garupa já passa medo, né, rapaziada? Porque... O motoco aqui é brabo. O negócio é o berra. Ó. O negócio tá pipocando é tudo, filho. Tá pipocando é tudo. Você tá louco, mano. Você tá louco desligar aqui, ó. Controle de tração. Porque eu acho que dei pipoca até mais, tá ligado? Acho que dei pipoca mais no controle de tração desligada. Nossa senhora. Tem essas duas opções, rapaziada. Esperar ela voltar. Ou encontrar com ela na cidadezinha que ela tá, né, mano? Agora não sei. O que vocês acham? O que vocês acham? Deixa aí pra mim nos comentários. Que eu vou tá lendo o comentário de vocês. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Então toma esse corte aí, ó. Cortezinho não se nega, né, mano? Cê é louco. É bonito demais o corte da CB1000. Só não é mais bonito que esses pipoca que tá dando. Presta atenção. Ó. Olha o jeito que tá estralando, fi. Cê é louco. Ó. Nossa senhora, mano. Dá um estralo bonito de ouvir, hein, mano. Um estralão bonito de ouvir, velho. Tenho certeza que se eu levar ela pra andar aqui, talvez a reação dela não seja muito tranquila. Acho que ela vai passar um medo, hein, mano. Porque eu falava pra você, dá medo de andar na garupa dessa moto, mano. Parece que você vai cair a qualquer momento, sabe? E ela como é uma menina tranquila, sossegada, talvez ela passe mais medo aí que o normal, né, rapaziada? Olha aí, kickshifter. Toma. Cê é louco. Nossa senhora. Cê é louco, cachorro. Mano, o que vocês acham? Me dá aí a opção que vocês acham que dá mais certo. Esperar ela ou ir atrás dela? O problema é que ir atrás dela, mano. Eu tenho medo, porque em outra cidade eu tenho que me programar. Pode faltar vídeo no canal, sabe? É uma loucura, mano. Toda vez que eu viajo, eu tenho que me programar pra caramba. Toda vez que eu viajo, eu tenho que me programar pra caramba mesmo, assim. E eu tenho medo de acabar, tipo, faltando vídeo aqui pra vocês, sabe? É complicado, né, mano? Essa vida de youtuber. E eu vou te falar, rapaziada. É um negócio louco. Mas, pelo menos nesses testes aí que a gente faz, a gente acabou conhecendo pessoas que eu sou legal, né, mano? Tipo, essa menina aí. Agora, eu não sei o que eu faço, sinceramente. Se eu espero, se eu vou atrás, né? Tenho medo, às vezes, de esperar e acabar, tipo, perdendo contato com ela, sabe? Esse que é o meu medo. Mas, também tenho medo de ir e acabar não dando certas coisas. Perder viagem, né? Cês sabem como que é, né, mano? O negócio é louco. Às vezes, cê vai atrás aí de uma novinha e não dá nada certo. Já aconteceu comigo várias vezes na vida, sabe? De ir atrás aí das meninas e chegar lá no encontro com ela ou coisa do tipo. Apesar que eu acho que isso ela não ia fazer, né, mano? Acho que ela não faria um negócio desse, sabe? De marcar comigo e deixar eu falando. Mas, enfim, né? Vamos orar pra que dê tudo certo. Deixa aí nos comentários. Vou estar lendo o comentário de vocês, beleza? Se inscreve aí no canal. Tá saindo vídeo novo todo dia, no meio-dia, com outras seis horas da tarde. Então, fica ligado. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!